E aqui estamos no município de Matias Lobato, na Minas Gerais, em sentido Betinho, estado de Minas e BR-116, seguindo o BR-116 com destino a São Paulo, mas estamos indo em São Paulo com certeza, mas é isso, só para deixar aqui registrado. E aqui voltamos, voltamos já a BR-381, estamos ainda indo em sentido, acho que essa próxima cidade vai ser Ipatinga, mas a referência é Belo Horizonte, Betinho, aqui é uma placa informando que estamos, é, distrito, é a entrada para os distritos de Pedra Corrida e Serraria, estranho esses nomes, são distritos, tá? Eu queria fazer a placa aqui, e aqui agora, deixa eu ver a placa de informação da entradinha de um dos distritos, a Serraria, e aqui a frente, vamos ver se vai ter quilometragem aqui das cidades, a frente não tem, aqui é, estamos a 12km de Periquitupi, 11 e Ipatinga a 65km de Belo Horizonte 276, tá? Então, estamos indo aí via BR-381, tá? Viagem de retorno do, do Ceará, de 2018, viagem de férias. E aqui voltamos, né? Estamos já passando, já passamos por Periquitupi, só que na cidade de Periquitupi não conseguimos pegar nada do trecho, né, da cidade, né? Mas, estamos aí tentando mostrar um pouquinho aqui dessa viagem, né? A gente acabou não mostrando muito, a nossa ida é praticamente nada, né? Então, é só o retorno aqui que a gente resolveu fazer uns videozinhos aqui, né? Pra gente lembrar aqui por onde passamos nessa viagem, né? E fica, né? A memória geralmente apaga um pouco, mas a imagem ela eterniza, né? Então, é isso que é bom, né? A gente lembrar dessa forma aí com imagens, né? Principalmente imagens em movimento, né? A fotografia também, né? É legal, né? Tudo, mas o movimento ele acaba trazendo mais um pouco, né? Da realidade, né? O movimento ele traz um pouco da realidade. E... E é isso. E aqui seguimos, né? Seguimos BR381 aqui, já passamos por Periquitupi, né? Periquitupi não filmamos, infelizmente, lá dentro, mas... Estamos aí dando sequência. E... E... E aqui, né? A gente vai ainda... No sentido... De patinga aí, né? Estamos ainda no sentido de patinga. Mas o que hoje tá legal, olha... Já fez... Parecia que ia chover, não tá? Agora o sol tá querendo mostrar aí... Um pouquinho mais de força, né? Mas a chuva que a gente achava que ia pegar... Por enquanto não. Foi só na... Na expectativa, né? Que iríamos pegar chuva aqui no nosso retorno, Na nossa viagem de férias aí. E tal, mas... Muito bom. Viagem muito... Muito bem, graças a Deus aí. E... E... Digamos, aproveitamos bastante, né? Isso aqui é importante. A viagem valeu muito, mas muito a pena mesmo aí. Esse desafio, essa... Essa superação aí, né? De todo esse trecho aí, né? Que é um trechinho muito bom. Mas... Agradecer aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 aqui nesse lugar realmente muito bonito, um lugar muito bonito, naquele dia meio que nublado, o sol não sai com força, na hora que ele quer mostrar, mas a praia que a gente achava que ia tomar chuva, porque estavam em dúvidas escuras, mas aos pouquinhos aí estamos rompendo essa barreira, o camarada aqui ajudando a gente a ultrapassar, ele tem que jogar por acostamento se não bate de frente, mas é assim mesmo, aos pouquinhos a gente vai aprendendo como se faz um pouco em direção defensiva também, graças a Deus eu tive tranquilidade para sair dessa situação, e vamos indo aqui, regiãozinha aqui, em curvas, com bastante atenção também, em bastante curvas, o sol que conhece bem aqui, esse crux sabe bem disso, no meu caso aqui, foi duas vezes só que eu passei aqui, uma vez está crescendo e outra agora está sendo voltando, aqui tem uma plaquinha aqui, não deu para ver, não consegui ver, estou seguindo aqui nessa região bonita, região que acaba tirando até atenção, ele não consegue nem ver as placas direito de tão bonito que é, mas é isso aí, o nome de tudo é aproveitar a viagem, aqui é o limite de município de Coronel Feliciano e Jaguaraçu, Minas Gerais, tá gente? Minas Gerais, o limite de município, e aqui placa de informação, aqui vai ter quilometragem, aqui vai ter Jaguaraçu a 17, Nova Era 55 e Belo Horizonte 795, conseguir decorar pelos números dos quilômetros, é isso aí que falo para essas determinadas regiões citadas, aqui dirigindo às vezes você não consegue ler o último, geralmente a última cidade se esquece, mas eu consegui também, mas estamos indo aqui, região bonita aí, aproveitando aqui essas paisagens aí, é muito bom a viagem fluindo aí, graças a Deus aí, e vamos que vamos, viagem muito boa aí, viagem muito legal aí, bem divertida aí, graças a Deus, aproveitamos bastante, agora é só as boas lembranças. E aí, aqui seguimos, essa parte aqui a gente já pegou uns trechos de obra aqui, já perdemos um tempinho aqui, um tempinho aqui, um tempinho bem considerado aqui atrás, bem devagar esse trecho agora, mas tá bom, faz parte da viagem aí, o importante é que a gente consiga superar aí, já sabemos que vai, vai atrasar dentro da nossa expectativa aí de chegar aí em Belo Horizonte, mas, isso faz parte, isso é, viagem nem todas é, é do jeito que a gente espera, né, ou acha que vai chegar, vai chegar nas redes, então, a gente tava fazendo uma certa, um certo cálculo aqui, né, mas vai, já vai sair bastante aí fora do cálculo, mas, são coisas que acontecem aí, pelo menos não é, problema de acidente, com vidras aí, não aceitadas aí, enfim, o que é que é isso, menos só por obra, é por uma boa causa, então, é, os outros também estão esperando, não só eu, todos os demais aí à frente estão, né, nesse mesmo aguardo aí, de seguir adiante a sua viagem aí, se, o seu, alguém está começando, o outro já, talvez esteja no final da sua viagem, mas, todo mundo tem que chegar no seu destino final, se você quer, que faz parte de uma viagem no começo, meio e fim, mas, tá bom, né, estamos aí, e registrando aqui, esse trechinho de obras aí, aqui não tem placa de informação de que local, de que localização que é, então, não consigo, até por eu não conhecer muito bem a região, não consigo falar de cidade que é, mas é isso. É, aqui estamos seguindo a nossa viagem aqui, já tá aí na tarde, tá começando o período da tarde, já passou de meio-dia, e aqui estamos ainda, né, trecho de bastante, de obra, né, tá bem devagar aqui, realmente, praticamente não anda, tem lugar aqui que a gente demorar quase uma hora, só num único lugar, num único ponto, né, mas estamos indo aqui, né, região de Antônio, Antônio Dias, né, porque a gente viu uma única placa ali, dessa informação, pra região de Antônio Dias, mas, tá, estamos indo aí, paciência, e, pelo menos, a gente tem o que responder aqui no carro, né, caso não há emergência aí, né, pelo menos o emergencial temos, e seguimos aí, né, seguimos com a nossa próxima etapa, né, que seria a Belo Horizonte Betim, né, região ali, né, de potagem, e, pelo menos, a paisagem tá compensando aqui, tá muito bonito, nós estamos passando aqui, né, passando aqui, ficando rio aqui pra, do lado, né, muito bonito, região, mas, é, essa faixa aqui do fluxo tá, tá devagar, pelo menos, pra quem tá indo, não sei quem tá voltando, se quem tá indo, aí tá, tendo umas paradas bem longas aí, né, mas, são coisas que a gente tem que ter na viagem, é paciência, né, paciência, e, todo mundo, né, eu não sou só eu que tô esperando, né, os demais também tem que esperar, e, a gente, de vida que segue, né, seria muito, muito bom, se fosse assim, sem, só andando, andando, não parasse por nada, né, mas, dependendo também, né, umas paradinhas, às vezes, até, você dá uma, uma relaxada um pouquinho, aí, dá uma estirada na perna, né, uma esticada na perna, e, vamos indo, O importante é, é, a gente está bem, tá bem, tá bem, tá, não tá tão, assim, com tanta fadiga, né, cansar, essas coisas, dá, dá pra ir tranquilo, aí, tá indo tranquilo, né, então, é o que temos que ter agora, é, um pouco de paciência, aí, vamos ver, as obras aqui, tá, segurando bastante, né, Esse trecho aqui, tá, somente ali pra trás, a gente parou, grandes intervalos, aí, mas, faz parte, né, gente, faz parte, e, de qualquer forma, né, é, viagem é isso, mesmo, né, E, gigantes, valeu a pena, mesmo assim, mesmo essas obras, mesmo, tá valendo a pena, é, pra mim, é novo, pra passar por esse percurso aqui, né, nesse sentido, principalmente, aí, mas, é, é assim mesmo, aí, tá muito bom, aí, né, graças a Deus, e, só alegria, gente, só alegria, aí, né, eu tenho uma, eu tenho uma certa dificuldade de falar e dirigir, né, ao mesmo tempo, Mas, eu vou tentar falar alguma coisa, pra ficar, também, como referência, também, né, senão, depois eu vou ver o vídeo, eu não vou lembrar, com exatidão, né, mas, é isso, é isso que eu tô tentando colocar aqui, né, pra, me mapear depois, né, conseguir achar também, e, tá bom, né, eu acho que de todos os obstáculos, aí, tá, tá bom, né, a gente reclamar, não, pelo menos, a gente não aconteceu nada, porque aí, tudo da gente, aí, Ele, tá, aí, sã e salvo, né, e, se demorar um pouco mais, né, são coisas que podem acontecer, paciência, assim, esse é o que, é o que deve se contar nessa hora, aí, aqui, agora, tá desenvolvendo um pouquinho, aí, mas, enfim, pode ser que lá pra frente, vai ter mais obra, né, A gente pegou bastante parte, assim, que desenvolvia, de repente, parava de uma vez, né, mas, são, né, se nem eu coloquei lá atrás, né, assim, é tudo uma boa causa, né, são obras aí pra melhorias, aí, na futura, né, não tá sendo agora, não sendo um certo transtorno, mas, futuramente, vai ter melhorias, assim, Aqui, passando, do lado do trem, acho que é o cardíaco, né, foi de bola, gente, então, ficamos por aqui, né, mas, a frente, aí, como é, depois, a gente grava mais um pouquinho, né, Aí, aqui, voltamos, aqui, vai mostrar um pouquinho mais do, do trânsito, aqui, né, que estamos encarando, aqui, Se a gente tá na região, aqui, Antônio Dias, Nova Era, né, tem que ver o plano, e vamos levar de Minas Gerais, sentido, contagem, né, O trânsito, realmente, tá, segurando um pouquinho aqui, né, se a gente fica, tá sendo bem demorado, aí, quando a gente para, mesmo, né, É muita paciência, mesmo, tem que ter, já é tarde, né, já tá no período da tarde, aí, e, vamos ver aí, que hora a gente vai conseguir, Chegar lá, vou pelo horizonte, realmente, é um, as paradas, tá sendo longas, né, então, é isso que tá dando uma segurada, Não é aquela paradinha rápida, que você para e segue, não, aqui, tá sendo bem longa, mesmo, mas, é ter paciência, é isso, esse é o segredo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, e aqui, voltamos para mostrar um pouquinho mais do trânsito, o trânsito aqui não está andando mesmo, mas, faz parte, né, está fazendo parte, né, fazendo parte dessa viagem, mas, está bom, né, Essa paciência aí, não tem, não tem coisas que podem acontecer de viagem, principalmente viagem longa, né, e, são coisas aí do trecho, né, como está nessa situação de obra, aí, Estamos passando por esses, esses parecidas muito longos, é, e, aqui, dá para um, estamos passando aqui do lado de um caminhão tombado, aqui, já está a PRF aí, né, na polícia, já, Esperamos que o motorista não tenha acontecido nada de grave com eles, e seguimos aqui, no sentido Belo Horizonte. É, pessoal, e aqui, depois de muita luta, de muita desafio aí, estamos chegando em São Bernardo do Campo, São Paulo, viagem de volta, de férias do Nordeste, Vindo do Ceará, três dias de viagem, agora, a gente perdeu muito tempo para chegar em Belo Horizonte, agora são, Minha noite e trinta, do dia vinte e oito, não, do dia vinte e nove já, né, dia vinte e nove, dia vinte e nove do, do sete de dois mil e dezoito, né, Mas, valeu a pena o desafio, foi um grande desafio, lógico, né, mas, Deus prevaleceu com todo o seu poder aí, de ter dado tudo certo na sua viagem. Então, é, agradecer, né, quem for acompanhar esse vídeo, né, agradecer a cada um, e, fiquem todos com Deus, né. Ficamos por aqui.